Um calor danado, umidade do ar quase desértica, rinite, sinusite, alergias, ufa! Pelo menos estamos livres do mosquito da dengue nessa época do ano. Quer dizer, será que estamos mesmo? A partir do mês de agosto, que nós temos um período de seca, em setembro nós realizamos o nosso levantamento de índice, que é o índice de infestação do mosquito dentro do município, que representou 0,3% de infestação, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde é igual a menor a 1, que significa uma tranquilidade na transmissão. Mas isso não significa que devemos cruzar os braços. Muito pelo contrário, é aproveitar o momento de vulnerabilidade do mosquito e fazer todo o serviço que deve ser feito de eliminação dos possíveis criadores. É isso aí. É hora de dificultar ainda mais a vida do Aedes aegypti para proteger a nossa vida. Porque sim, o mosquito continua fazendo vítimas. Por isso, a Prefeitura de Goiânia segue visitando os imóveis, realizando vistorias. Acompanhamos a ação dos agentes de endemias no Jardim Novo Mundo. Dona Corina abriu o portão cheia de carinho e certa de que está fazendo direitinho a tarefa de casa. Ó, pra quem é doido por planta, a casa da Dona Corina é um paraíso, viu? Do lado de cá, ó, tem as plantas ornamentais. Olha que belezura as rosas do deserto. Do lado de cá, João, tem as plantas medicinais. Tem erva doce, capim santo, sete dores. A senhora faz chá disso aí tudo, né, Dona Corina? Irriga todo dia, irriga certinho, cuida muito bem, está tudo muito verdinho, mas não deixa acumular água para o mosquito, né, Dona Corina? Deixa não, não tem nenhuma que fica com água aqui, não. Tudo é limpinho. Graças a Deus. Cuida direitinho e não dá mole para o mosquito Aedes aegypti. Não, não é para deixar eles morarem aqui, não. É fora, não vão estar aqui. E os vizinhos também têm que cuidar para não vir para cá. Tem, tem que cuidar para não vir para cá, porque diz que eles já voam 10 metros, né, e eu fico com medo. Deus me livre, né? Deus me livre deles para beirar e nós aqui. Eu morro de medo de rir. Eu já tive denho quatro vezes. Ixi, quatro vezes, mas não foi pegada aqui em casa, não. Foi no serviço. A supervisora responsável pelo bairro confirma. A Baiana Corina não dá brecha para o mosquito. A gente nunca encontrou foco aqui sem falar o tratamento que ela dá para a gente, né? Porque, querendo ou não, tem aqueles moradores que não gostam de receber a gente, mas a Dona Corina, ela, assim, a semana da gente fica maravilhada pelo tratamento que ela dá para a gente. Fiquei sabendo que vocês ganham um cafezinho até rapadura. Dá sim, bolinho. Ela trata a gente super bem e a gente fica, assim, lisonjeada de ter uma moradora da minha área que me trata tão bem, trata meus agentes tão bem. Fico muito feliz. E ajuda no controle da dengue. A aposentada de 88 anos gosta mesmo é de planta. Não tem cachorro nem gato. Mas para quem tem pet na família, fica um alerta em relação à vasilha de água para o bichinho. Tem morador que ele só pega a vasilha com água e vai colocando em cima, né? Então, quer dizer, ele está alimentando, está alimentando o mosquito, porque no seco o ovo fica um ano. Então, a gente orienta, todo morador sabe, os agentes orientam, que tem que ser lavado uma vez na semana. Uma vez na semana, a pessoa fez vistoria no seu imóvel, lavou as vasilhas com água dos bichinhos, passarinho, cachorro, gato, está livre. E tem mais um ponto importante a ser observado. As armas que usamos para enfrentar as temperaturas, beirando os 40 graus, e o medo das torneiras secarem, podem acabar beneficiando a proliferação do Aedes aegypti. Por isso, todo cuidado é pouco. É bem cultural que as pessoas armazenem água nesse período de seca. Nós estamos com um período muito quente, né? E as pessoas fazem o armazenamento de água. Esse armazenamento pode significar um possível criadouro do mosquito, né? Porque a disponibilidade de criadouro diminui. Então, esse armazenamento pode significar, sim, um criadouro. Devemos também tomar muito cuidado com os climatizadores, umidificadores, porque eles também são criadouros do mosquito Aedes aegypti. A gente tem vários exemplos disso dentro do município de Goiânia. Antes de ir embora, a dona Corina ofereceu um suco pra gente. Mas acabei aceitando, foi uma mudinha de morango. Pode deixar que vou tomar todos os cuidados pra só ele, o morango, vingar, dona Corina. O mosquito da dengue não vai encontrar criadouro no meu cultivo, não. E você aí do outro lado da tela, tá de olho na sua casa? Quando acabar o jornal, aproveita e faz aquela vistoria.